Luís Freire, mais do que empatar, vimos a equipa do Rio Ave jogar sempre, olhos nos olhos, em todos os momentos do jogo, frente a este Sporting. E essa será a melhor notícia que tem quando olha para o campo e vê os jogadores capazes de fazer o jogo que fizeram esta noite. Sim, primeiro agradecer ao nosso público, marcou presença em massa, jogamos em casa hoje, claramente, os vilacondenses fazem a diferença e hoje ajudaram-nos também. Entramos bem no jogo, entramos com personalidade, sem dúvidas, que olhar para o campo e ver a nossa equipa com personalidade desde trás a tentar jogar e a conseguir, muitas vezes, conseguir jogar é um orgulho. Começamos bem o jogo, sabíamos que tínhamos que assustar o Sporting, tínhamos que criar perigo ao Sporting, sabíamos que o Sporting está num momento incrível, uma equipa que tem feito um campeonato inacreditável, poucos golos feridos, poucas ocasiões feridas em muitos jogos, mas nós acreditávamos que podíamos ferir o Sporting hoje, tínhamos a lição estudada, os jogadores acreditaram, ajudou o golo no início logo, a mensagem passou bem, a primeira bola, ganhamos a bola e conseguimos logo sair muito bem em transição, com o Fábio, com o Embaló e com o Aziz, têm seis jogadores falados, fazem os três um grande jogo na frente e o Embaló faz um grande golo. A partir de 1 a 0 a chuva intensificou-se, nós em vez de aumentar a pressão baixamos e desnecessariamente, na minha opinião, porque estávamos num momento que podíamos aproveitar e pressionar um bocadinho mais o Sporting, baixamos, o Sporting muito eficaz, grandes jogadores na frente, primeira vez também que cria perigo, faz golo, 1 a 1 aos 8 minutos, 9 minutos, a partir daí um jogo onde voltamos a querer jogar e voltamos a tentar, temos uma bola no posto, quase que fazemos o 2 a 1, temos uma bola do Humaro, quase que fazemos o 2 a 1, aquela chuta por cima já que o Adam batido, a seguir o Sporting marca num erro, infelizmente, de um jogador meu, que tentou lá estar a jogar e tentou construir, que estávamos bem nesse período do jogo, estávamos muito confiantes nesse período do jogo, sofremos um gol quase a frio, 2 a 1 e conseguimos outra vez uma grande jogada, onde numa segunda bola, o Costinha ganha a grande moralidade, fazemos o 2 a 2 ao intervalo, penso que o resultado era justo, a mensagem que tínhamos dado já tinha passado, os jogadores ao intervalo acreditaram mais, a verdade é que ao intervalo tínhamos o vento que não se fez assim sentir quase nunca, mas aquele espaço já era mais para o Sporting, um bocadinho que houvesse, a verdade é que o jogo sempre equilibrado, não concedemos muito ao Sporting, fomos a uma equipa à procura do golo, surgiu o 3 a 2 para nós, outra vez numa boa jogada em profundidade com o Aziz, salvo erro, portanto fazemos o 3 a 2 bem e depois novamente baixamos sem necessidade nenhuma, sem necessidade nenhuma, expomos um bocadinho àquilo que o Sporting é na frente, muito forte. Irritou que o 3 a 3 tenha surgido num lançamento de linha lateral, em que deu toda a ideia que a equipa desligou, por milésimas que seja, e permitiu que o Sporting marcasse rapidamente o lançamento. Jogar contra estas equipas grandes a gente sabe que pode pagar a fatura de qualquer erro, cometemos esse erro, acabamos por pagar isso, mas depois tivemos sempre personalidade, tentamos ter a bola, acabamos a sofrer porque o Sporting arriscou muito, jogo muito direto também, segundo as bolas, mas de ressalvar isto, penso que os jogadores do Rio de Janeiro têm que ser falados hoje, o Ambaló, o Fábio, o Aziz, o Amino, os centrais, grande jogo, guarda-redes, portanto, fomos de igual para igual com o Sporting, não fomos inferiores ao Sporting, o resultado não é injusto, criamos 5, 6 oportunidades claras de golo, metemos em sentido uma grande equipa, e para nós é um ponto, tive os meus jogadores, empataram, foi bom, mas a vitória também, tivemos a ganhar o jogo, portanto, duas vezes a ganhar, e vamos à procura dos 3 pontos no próximo jogo, que este jogo já foi, contente, satisfeito, agradecer aos adeptos, dar os parabéns aos jogadores, mas o caminho ainda é longo. Luís, há muitas vezes momentos no jogo que vão para lá daquilo que é trabalhar durante a semana, obviamente, e aquele momento em que há um erro individual, o 2-1 do Sporting surge, é muitas vezes o momento em que as equipas, por muito bem preparadas que estejam, quebram, porque ficam por baixo frente à equipa mais forte, um golo que nasce num erro, e não aconteceu nada disso com o Rio Ave. Nós sofremos um bocadinho do síndrome da tabela, e quando deixamos de sofrer da tabela, a gente solta-se completamente, e sempre que estivemos atrás do marcador, Rio Ave cresceu, e penso que nós demos sempre boas respostas, demos melhores respostas atrás do resultado ou empatados do que a ganhar, portanto, e nós temos que pensar no futebol que praticamos, naquilo que tentamos, podemos fazer juntos, e penso que os jogadores hoje têm tudo para acreditar daqui para a frente, que se nós metermos o nosso jogo em campo, podemos fazer coisas muito bonitas. A equipa está a fazer uma ótima segunda volta, ainda só perdeu uma vez em seis partidas, já empatou com o Porto, já empatou com o Sporting, sente que falta mesmo encadear uma vitória, duas que seja, para deixar para trás essa pressão, que naturalmente faz-se sentir, porque a pressão existe e os lugares perigosos estão perto. Claro, eu tento ao máximo não transmitir isso, porque o gosto é de ver a minha equipa jogar, e sei se ela jogar bem, vamos estar mais perto de ganhar, e espero que os jogadores vão acreditando cada vez mais, é o empate no Dragão, agora empate com o Sporting, ganhamos ao Casa Pia, e ganhamos ao Porto Imenense, portanto, temos aqui uma série de jogos bons, fomos à luz, fizemos uma boa exibição, precisamos de continuar a trabalhar cada vez mais, temos muita gente a integrar, ainda hoje muitos reforços chegaram há 20 dias e jogaram, temos trabalho para fazer, ainda falta quase três meses, e vamos à procura do objetivo final, que é o mais importante para o clube.